Música Caros estudantes que ingressam neste primeiro semestre de 2014 no curso de Pedagogia à Distância da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Como coordenadora do curso, apresento a vocês as boas-vindas ao curso, à Faculdade de Educação e à Universidade. Vocês são estudantes desta faculdade da UNB, assim como os colegas de vocês que fazem o curso presencial. Eu gostaria também de dar as boas-vindas aos novos polos que iniciam seu trabalho de parceria conosco aqui no curso e às suas equipes. Em 2007, a UNB iniciou a expansão da oferta dos cursos de graduação na modalidade à distância com foco na formação de professores. Ou seja, nos cursos de licenciatura em parceria com os municípios no âmbito do Programa Universidade Aberta do Brasil. Busca, dessa forma, contribuir para a democratização e interiorização do ensino superior em nosso país. Entre os oito cursos de graduação que são hoje desenvolvidos na universidade, na modalidade à distância, se inclui, desde 2007, o curso de pedagogia. Nós estamos realizando a formação do pedagogo na modalidade à distância em nove municípios, onde se localizam os polos de apoio presencial. Então, em Goiás, nós temos os polos de Águas Lindas, Alto Paraíso, Cavalcante e Alexânia. Na Bahia, nós temos o polo de Carinhanha. E no Acre, os três polos que se iniciam conosco, Acrilândia, Brasileia e Chapuri. Desde esse segundo semestre de 2007, nós tivemos três entradas, três ingressos de alunos, caracterizados como o AB1, o AB2 e o AB3. A cada dois anos, nós tivemos esses ingressos. E foram ofertadas, em cinco polos, 490 vagas. Portanto, 490 estudantes ingressaram no processo de formação. Agora, no primeiro de 2014, nós temos 270 estudantes ingressando no curso, em sete polos. Desses sete polos, quatro são novos, Cavalcante, em Goiás, Chapuri, Acrilândia e Brasileia, no Acre. Nós já tivemos duas turmas de formandos. Uma no segundo de 2012 e outra no segundo de 2013. Em 2018, vocês também estarão sendo qualificados e certificados como pedagogos. Então, já fazemos uma perspectiva de que vocês, em 2018, estarão recebendo o título e a qualificação de pedagogos dentro do nosso curso de pedagogia. Então, é com essa expectativa que nós, a equipe da coordenação do curso, acolhemos vocês, juntamente com as equipes dos polos, no sentido de que a gente possa se articular e enviar os esforços para essa realização de vocês como formandos em 2018. Mas, como é que nós nos organizamos e o que fazemos? Então, é importante que vocês vejam que nós fazemos uma gestão em rede para poder dar todo esse suporte de formação para vocês. Então, nós fazemos uma articulação em rede, sobretudo entre a faculdade de educação, a coordenação do curso de pedagogia e os polos de apoio presencial. Aqui na universidade, nós nos articulamos internamente com a coordenação de ensino de graduação à distância, vinculada ao decanato de graduação. Mas o que é importante vocês conhecerem é que nossa equipe aqui da coordenação do curso, por ser uma modalidade diferenciada, nós temos equipes que vocês não têm, na prática, na vivência de vocês, na educação presencial, vivenciado esse processo. Então, nós temos equipes, além das equipes de professores, que compõem também com tutores, os tutores à distância que dão apoio aos professores responsáveis pelas disciplinas, nós temos também duas coordenações que também encaminham esse trabalho de formação. Uma é a coordenação pedagógica e a coordenação de tutoria. Nós estamos falando de tutores, então nós temos, de professores tutores, e nós temos, portanto, uma coordenação relacionada a esse tema. E temos também uma equipe de apoio técnico-administrativo, dentro desse âmbito da coordenação. E fazemos essa articulação com os polos de apoio presencial aí no município. O que são os polos? Os polos são essa extensão da universidade a qual vocês estão vinculados. Então, o contato de vocês como estudantes será com o polo, que está aí no município ao qual vocês estão vinculados. Então, no polo, nós temos a equipe de coordenação do polo e os tutores presenciais, que farão todo um trabalho de orientação acadêmica e de suporte a vocês. Além disso, o polo, ele deve proporcionar a vocês a infraestrutura básica para os estudos de vocês, sobretudo através de uma biblioteca e de um laboratório de informática. Bom, então, essa estrutura é para apoiar vocês como estudantes, o processo de formação de vocês. Vocês são a razão dessa nossa organização. Mas, e aí, o que nós esperamos de vocês como estudantes do curso de pedagogia e, sobretudo, na modalidade à distância? Primeiramente, é importante que vocês compreendam que, quando nós falamos de educação à distância, nós estamos falando de educação. A educação à distância é também educação. É uma modalidade educacional de oferta de um processo de formação. Então, ela, embora esteja no campo da educação, ela tem suas especificidades de oferta. É preciso, vocês viram que nós temos sujeitos diferenciados participando do processo e temos também estrutura diferenciada e também utilizamos, para a mediação pedagógica, como nós estamos em ambientes físicos, em espaços físicos diferenciados, nós temos que utilizar a tecnologia para fazer a mediação pedagógica e podermos implementar o processo de comunicação com vocês. Então, para isso, nós utilizamos a internet e uma plataforma, um ambiente virtual de aprendizagem que se chama Moodle, que vocês vão estar se familiarizando com ela. Nesse sentido, a EAD, ela trabalha numa perspectiva diferenciada daquela prática pedagógica do presencial a qual professores e estudantes estão já habituados a vivenciar. A educação à distância é mais nova, em termos assim, é uma modalidade que poucos vivenciaram. E vocês, certamente, a grande maioria vai iniciar nessa vivência, nessa modalidade educacional. Alguns já têm a sua vivência e outros não. Então, por isso, por estar organizada, além desses limites físicos da escola e da sala de aula, é preciso de muita dedicação, disciplina e, sobretudo, construir competências que levem a que vocês possam ter uma autonomia na construção da aprendizagem, do processo de aprendizagem de vocês. Assim, considerando, então, é fundamental que vocês se perguntem e reflitam permanentemente sobre essa decisão que vocês tomaram de fazer o curso de pedagogia na modalidade à distância. Sempre perguntando o que significa essa minha decisão e qual o meu papel nesse meu processo de formação. Então, nós elencamos aqui alguns elementos aos quais vocês devem estar atentos, porque é isso que nós esperamos de vocês e, assim, vocês terão sucesso, terão grande chance de ter sucesso no processo de formação, se vocês buscarem estar atentos à organização das condições pessoais, profissionais e acadêmicas para esse sucesso. Uma coisa que é importante destacar é que todos juntos fazemos acontecer o curso e vocês também, como sujeitos desse processo de formação, também vão ajudar, vão contribuir para que esse processo de formação seja bem sucedido. Então, nós gostaríamos de chamar a atenção, porque é importante que vocês façam, desde o início do curso, a organização de um cronograma e horário de estudo. Isso é importante, que vocês organizem o tempo de vocês e procurem estabelecer esse cronograma com horários determinados para vocês desenvolverem a autodisciplina de estudo. Isso é fundamental no processo formativo à distância. Uma outra coisa é a criação do hábito sistemático de estudo e acessar diariamente o ambiente virtual de aprendizagem. Procurem que todos os dias vocês façam esse acesso e não deixem acumular as atividades. As atividades solicitadas nas diferentes disciplinas. Também a criação, a participação ativa e colaborativa no ambiente virtual do curso. Nós trabalhamos numa perspectiva da construção coletiva do conhecimento e é importante que vocês participem ativamente, sobretudo nos fóruns de discussão, buscando essa construção coletiva com os colegas de vocês e uma interação com os facilitadores desse processo, que são os tutores, tanto o tutor presencial do polo quanto o tutor à distância que estará com vocês no ambiente virtual. Isso tudo porque nós precisamos de trabalhar numa perspectiva da presencialidade e do pertencimento de nos sentirmos mais como sujeitos desse processo. Então, quanto mais vocês estão presentes nesse processo e nesse diálogo que se estabelece neste ambiente e também, algumas vezes, vocês vão estar também presencialmente fazendo esse processo de construção no próprio espaço, nos espaços do polo de apoio presencial. Outra coisa, a importância de vocês considerarem o material pedagógico, didático, que é colocado à disposição de vocês. Leiam os textos, não só leiam, estudem os textos e entrem em interação com os materiais que são colocados à disposição de vocês. Outra coisa é acompanhar a aprendizagem de vocês. Nesse sentido, é um processo de reflexão permanente. O que é que eu estou aprendendo? Como é que eu estou me vendo nesse processo de formação? Quais as minhas dificuldades? Quais os meus avanços? Assim, vocês podem ter elementos para buscar a ajuda que se julgarem necessária para a aprendizagem e a construção de conhecimento. E, finalmente, estejam atentos à presença frequente ao polo. Isso é muito importante. É no polo que vocês vão desenvolver, para além do ambiente virtual, todo esse processo de socialização e de construção de conhecimento. Então, é importante, conforme a organização que vamos fazer articuladamente com os polos, essa presença frequente de vocês aos polos. Mas, gente, de que curso nós estamos falando? Nós falamos nesse curso de pedagogia. É o curso de pedagogia à distância, ao qual vocês ingressam como estudantes. Esse curso de pedagogia, ele é oferecido pela Faculdade de Educação da UNB, então, na modalidade presencial e na modalidade à distância. Nós estamos aqui falando do curso de à distância, mas estamos falando de uma habilitação que é dada em ambos os cursos, que é a licenciatura em pedagogia. É um curso de licenciatura em pedagogia e cujo ingresso é feito nas duas formas de oferta, através de um vestibular. Vocês participaram de um. Agora, o curso de pedagogia à distância, é importante a gente ressaltar bastante isso, ele tem a duração de dez semestres letivos. Então, vocês podem olhar o projeto pedagógico disponibilizado lá na página da EAD da universidade, e que vocês vão ver um fluxo curricular para a formação do pedagogo em dez semestres letivos. O curso de pedagogia, então, ele forma profissionais para atuar nas séries iniciais do ensino fundamental e na educação infantil, em ambientes escolares e não escolares. Então, a perspectiva é de formação de um docente, para a docência, em ambientes escolares e não escolares. E também para a pesquisa e a gestão. Então, o que são esses ambientes não escolares? Hoje, a atuação do pedagogo está bastante estendida e reconhecida, por exemplo, em empresas no processo de formação que se faz com os seus empregados, em movimentos sociais, em hospitais, em organizações de um modo geral. Porque nós estamos falando de um processo, o pedagogo, ele trabalha com processos formativos. No caso de vocês, ambientes, sobretudo, voltados para a implementação, o planejamento, a implementação e avaliação de políticas públicas para a educação básica. O curso tem como referência as diretrizes curriculares nacionais. A formação do pedagogo está disciplinada por essas diretrizes nacionais. E nós buscamos, na nossa proposta de formação, desenvolver um trabalho em que nós aliamos teoria e prática desde o início do curso, desde o início. O que estrutura e dá essa linha estruturante do curso são os projetos. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um, mas eles que traçam esse eixo estruturante do curso, que são os projetos alimentados pelas disciplinas optativas e as disciplinas obrigatórias. Então, nós temos cinco projetos ao longo do curso, começando com o projeto 1, agora no primeiro semestre, que é esse pensar de vocês um sujeito que ingressa no curso na universidade. Que universidade é essa? O que é essa universidade na qual vocês ingressam nesse momento? O projeto 2, ele trabalha... Bom, eu ingressei nessa universidade, vamos refletir para ser pedagogo. E o que é pedagogia? O que é ser pedagogo? O projeto 2 trabalha nessa dimensão. Depois nós temos o projeto 3, que é o momento em que vocês já começam, dentro da vivência do projeto 1 e 2 e das disciplinas, vocês começam, então, a buscar temas que despertam a atenção de vocês, que vocês gostariam de aprofundar uma reflexão e um olhar sobre eles. Então, nós chamamos isso de projeto 3, de iniciação a esse trabalho de pesquisa, de aprofundamento de alguns temas que são colocados e de alguns projetos de pesquisa dos professores da faculdade, que vocês vão se inserir para começar a pensar questões da vivência e da prática do pedagogo. E depois o projeto 4, que tem duas fases, assim como três, quer dizer, dois semestres, que será, então, você tomar um desse tema e levar para essa reflexão da docência. Então, que é o que nós chamamos de estágio, estágio curricular, projeto 4. E depois, nos dois semestres seguintes, vocês vão sistematizar essa reflexão que vocês vivenciaram no curso, focando um tema para aprofundar a reflexão dele e que é caracterizado como o trabalho de final de curso, ou o trabalho de conclusão de curso TCC. Então, aí, no nono e no décimo semestre do curso, vocês vão trabalhar o TCC. Nesse primeiro semestre, então, vocês estão ingressando com seis disciplinas. Estejam atentos na organização do tempo, no acompanhamento dessas disciplinas, para que vocês possam conseguir articular o tempo e obterem sucesso nesse primeiro momento. E depois, a cada semestre, vocês terão cinco disciplinas. Então, esse é o percurso que vocês farão no curso. Eu gostaria agora de abrir, então, aqui para vocês, para apresentar a equipe da coordenação, conforme eu já expus para vocês, a coordenação pedagógica, a coordenação de tutoria e as pessoas que estão aqui conosco, as nossas colaboradoras que trabalham no apoio administrativo. E temos aqui um exemplo, assim, muito importante. Nós achamos que no processo de formação que trabalha na perspectiva teoria prática, é importante que vocês busquem vivenciar situações de estágio extracurricular, que vocês possam trazer para esse processo de formação de vocês uma vivência da prática. E aqui nós temos, na nossa equipe, uma estagiária do curso presencial, que está enriquecendo sua formação na vivência desse curso de pedagogia à distância. Nós já tivemos também outros estagiários, inclusive, que se engajaram tanto no curso como colaboradores, depois, e que desenvolveram seus trabalhos de final de curso estudando o curso à distância, aspectos desse curso à distância. Então, sejam muito bem-vindos e estamos abertos para um diálogo esclarecedor. Vocês receberão um kit aluno, calouro, da universidade. Sobretudo, nós gostaríamos de destacar o manual do aluno EAD e o guia do aluno da UNB. São dois importantes materiais que é importante que vocês estudem para vocês se compreenderem como parte dessa universidade, desse curso. Sejam muito bem-vindos e estamos aqui abertos para um diálogo sempre esclarecedor. Eu, então, vou agora abrir para que a equipe se apresente. Olá a todos. O meu nome é Ana América Paz. Eu trabalho juntamente com a professora Ruth, na função de coordenação pedagógica, onde nos articulamos junto com os professores para oferecer a vocês esse curso de pedagogia, com toda a qualidade que o curso da Universidade de Brasília tem, tanto para vocês quanto para os nossos alunos presenciais. Gostaríamos de dar as boas-vindas, que vocês se sintam acolhidos e que vocês tenham bastante coragem nesse percurso, porque sem professor não se faz um país. Então, somos todos educadores e devemos nos orgulhar dessa função. Muito obrigada. Meu nome é Sheila, coordenadora de doutoria. E a minha principal função é integrar doutores presenciais, doutores à distância e os professores. Mas sempre tendo como objetivo final o aprendizado de vocês e facilitar esse caminhar também. Sejam bem-vindos. Olá, meu nome é Joelma. Sou secretária do curso de Pedagogia à Distância da UNB e desejo a todos boas-vindas. Olá, eu sou Ed Carman, mais conhecida como Carmen. Estou aqui para desejar a vocês que sejam bem-vindos ao curso e que estamos aqui, distante, né, mas para apoiá-los nessa caminhada. Estamos à disposição, sejam bem-vindos. Olá, meu nome é Josi Leide, mais conhecida como Leida. Eu desejo a vocês uma boa-vinda. Sou secretária do curso de Pedagogia à Distância. Estou aqui para apoiá-los e incentivá-los e ajudá-los no que for preciso, no dia a dia. Olá, meu nome é Júlia. Como a professora Ruth já havia dito, sou estagiária aqui do curso de graduação à distância. Também sou aluna aqui do curso presencial e gostaria de desejar a todos vocês umas boas-vindas, apesar de sermos colegas e fazemos parte desse mundo que é a Universidade de Brasília. Bom, gente, finalmente eu gostaria de dizer meu nome. Eu sou professora Ruth, aqui da Faculdade de Educação, que coordena o curso, conforme eu falei para vocês no início. E gostaria de finalizar trazendo aqui o pensamento de um grande educador brasileiro, no qual nós nos referenciamos para essa oferta de formação de vocês, através de uma prática formativa reflexiva. Nós nos esforçamos para isso e gostaria de deixar a mensagem dele a respeito da função de educador e de docente. O que é ser professor? O que é ser um educador? Então, Paulo Freire, um grande educador brasileiro, referência nacional e internacional, ele diz o seguinte, que ninguém começa a ser professor numa certa terça-feira, às quatro horas da tarde. Ninguém nasce professor ou marcado para ser professor. A gente se forma como educador permanentemente na prática e na reflexão sobre a prática. É essa a nossa expectativa, de estar proporcionando que vocês, permanentemente, através das nossas atividades, das nossas vivências aqui dentro do curso, no processo, no percurso acadêmico de vocês, vocês possam estar permanentemente fazendo essa construção desse educador, desse pedagogo educador que pretendemos contribuir para a formação e que vocês sejam. Sejam muito bem-vindos. Obrigada.